Bom dia, amoris! Tudo bem com vocês? Gente, vamos para mais um vlog. Eu já comecei assim, mostrando meu lookinho, que eu estava super apaixonada por esse lookinho lindo. E estava indo fazer minhas unhas aí, era um sabadão, assim, bem quente. E eu coloquei esse lookinho, batonzão maravilhoso, que eu estava testando, esse batom da Caterine Rio, gente, que é lindíssimo. É assim, uma coisa de louco, de lindo esse batom, eu estou apaixonada por ele. E fui fazer minhas unhas, usei esse vermelho nas unhas, minhas unhas estão curtinhas, mas eu já encomendei as minhas comprinhas na Shein, que eu voltei a comprar na Shein, porque agora não vai taxar, né, abaixo de 50 dólares. Então, eu já fiz as minhas comprinhas na Shein. Aí, sou eu voltando para casa, um ventinho maravilhoso, e resolvi gravar esse momento. E, gente, começamos a pintar o banheiro, aí já é no domingo. No sábado, eu não quis gravar tanto, porque estava calor, fui assistir filme, enfim. Aí, no domingo, eu estava aí fazendo essa produçãozinha, eu moro pintando o banheiro. Esse dia aí, eu gravei bastante coisas também, conteúdo para o meu Instagram, para o meu TikTok. E também gravei um vídeo separado aqui, que é esse vídeo que vocês viram, que está aí no canal, falando sobre maternidade. Aí, eu fui fazer meu almoço de domingo, que foi arroz, frango assado, feijãozinho feito na hora, bem gostoso, com cenoura. E salada, porque aqui em casa, a galera gosta do trivial, sabe? Do arrozinho, do feijãozinho. A gente não curte muito massas. Então, mesmo sendo domingo, foi uma comidinha, assim, bem gostosa. E também, porque uma hora eu estava pintando o banheiro. E, gente do céu, deixa eu contar para vocês o trabalho que está dando para pintar este banheiro. Por quê? Porque a tinta não é suvinil. É uma marca lá, sei lá o quê, né? Que eu mostrei no outro vlog para vocês. Gente, o Mauro já deu, acho que, uns cinco demãos nesse banheiro. Vocês acreditam? Seca muito rápido, tanto porque está esquentando bastante. Mas, gente, está dando um trabalho que vocês não têm noção. De como está dando trabalho para gravar, para pintar este banheiro. Então, e eu também. Depois que a gente pintar o banheiro, vamos fazer uma divisória entre a cozinha e a sala e a mesa do santar, sabe? Bem beirando a pia. Aquelas divisórias vazadas. A gente está vendo para fazer isso. Eu acho que vai ficar legal, né? Vocês acham? Eu acho que vai. Eu estou mudando um pouco, por causa que vai chegar o Natal. Então, eu quero deixar a casa pintadinha e arrumadinha sem pressa. Ainda temos três meses para o Natal. Dá tempo de pintar toda a casa, de fazer a divisória que eu quero. De mudar algumas coisas que eu quero na casa. Para final de ano, a casa está bonita. Eu gosto de começar um novo ano com uma casa arrumada, pintadinha. Novas energias. Mas, enfim, tudo de bom. Vocês sabem que eu adoro isso. Então, é isso que estamos fazendo. E não estamos com pressa, não, gente. A gente tem três meses aí para ir fazendo aos poucos as coisas. Enfim, como eu falei para vocês, eu tenho outras prioridades na minha vida. Outros sonhos que não é relacionado à casa. Muitas me perguntam se eu tenho vontade de vender aqui, comprar em outro lugar, comprar uma casa maior. Gente, na verdade, o meu maior sonho, se eu fosse me mudar daqui, seria comprar um apartamento em São Paulo, no centro de São Paulo. Entendeu? Mas, se eu for pensar numa loucura dessa, as únicas pessoas que vão querer ir comigo, talvez seja Marie ou não. Porque ninguém vai querer sair daqui, né? Tanto porque as meninas, a Nicole faz faculdade aqui, trabalha aqui, a Isabela tem seus amigos aqui, a Miriam gosta da escola, das atividades dela aqui. Eu moro, tenho a família, eu trabalho, tudo aqui. Então, é muito complicado. Mas, por mim, pela Paula, eu moraria nem que fosse num estúdio, mas que fosse lá no centro de São Paulo, gente. Porque todos os meus trabalhos, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que me deslocar e até lá. E é muito cansativo, vocês viram que eu fico em hotel, enfim, é muito desgastante pra mim essa distância. Então, eu faria isso, gente. Eu moraria, nem que fosse em 30 metros quadrados, eu moraria no centro de São Paulo. Aí, depois do almocinho, enfim, resolvi ir no cinema com a Miriam, assistir Tataruga Ninja. E eu amei, né, gente? Porque faz parte da minha infância. Então, assim, é um desenho que eu amo. Foi muito engraçado, foi 3D. Então, é muito gostoso. A Miriam adora filme 3D, gente. Estamos aí, aí, no final do filme, eu tava filmando a Miriam e ela brava, porque não queria que eu filmasse ela. Tá igualzinha as irmãs dela. Sabe, a Isabela não tá comigo aí no cinema, porque ela foi pra praia nesse dia. Então, só tava eu e a Miriam em casa. E o Mauro ficou pintando, e aí eu tô mostrando meu lookinho, bem comportada. Aí, já é a noite, cheguei em casa, tomei um banhinho, coloquei um pijama, e eu tiro a maquiagem, fazer um skincare. Eu faço skincare todos os dias no meu rosto, gente. De manhã e à noite, eu faço esse skincare. Caso vocês queiram, os produtinhos que eu uso, eu trago pra vocês em um próximo vídeo, tá? Deixa aqui nos comentários. Aí, é o banheiro, como tá ficando. Gente, já dei a louca. Falei, ai, pinta tudo de branco, que era tudo branco, tudo branco. Que já tava muito escuro, tava pintado de cinza, tinha aquela parede marrom, que o papel de parede caiu da parede, enfim. Eu quero pintar tudo de branco, colocar uns quadrinhos, colocar uns enfeites, e tá ótimo, tá maravilhoso, tá incrível. Tá dando pra usar? Tá muito bom, não quero... Assim, até o Mauro falou, você não quer reformar, e a gente já muda as instalações e tal. Só que, gente, sério, não é a minha intenção mexer com obra, nem tão cedo. Aí, eu fui cozinhar ovos, aí tá aí o Camarrizinha, minha doguinha, Gotoja. Vocês adoram quando ela aparece, né? Ai, que fofinha. Eu amo. Minha bebezinha e eu, à noite, já pronta para ir dormir. Comer um ovinho com salada e cama, gente, porque eu tava bem cansada. E esse dia fez calor, viu? Nossa, um sol pra cada um. Aí, já é na segunda, na terça, não lembro. É que eu fui gravar um vídeo pro meu Instagram, de rotina de banho. E tô testando esses produtinhos da Felps. Gente, que é maravilhoso. Meu cabelo se dá super bem com a Felps. Eu amo os produtos da Felps. E esse daí é banho de verniz. Maravilhoso. Deixa o cabelo, assim, incrível, sedoso, enfim. Fiz todo, gravei a minha rotina de banho. Não fiz muita coisa, não, gente. Eu tava meio cansada. Acho que é o calor, sabe? Deixa a gente um pouco fadigado, né? Tá esquentando muito aqui. Aí, gravei aí a minha reação e depois fui editar esse vídeo. Esse videozinho tá lá no Instagram, tá? Se você puder ir lá comentar, curtir, eu vou ficar muito feliz. Se você puder fazer isso por mim, amigas lindas. Aí é eu aí, mostrando, gravando, né? O meu brilho do meu cabelo. Cresceu meu cabelo, não cresceu? E sinalizei como sempre, correndo na esteira. Ai, coloquei a porta aqui, gente. Porque eu tô na rua de manhã, assim, gente. Já tá ventando. E aí, é o banheiro, como está ficando. Eu acho que vai ter que dar mais uma de mão. É isso. Eu trago mais atualizações a vocês, tá? Minhas lindas. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Foi rápido, mas eu gravei com muito carinho. E sobre a minha voz, que tem uma amiga que sempre se chama com a minha voz. É porque eu estou gravando em áudio, tá? A voz muda um pouquinho, tá, gata? Enfim, aí tá o banheiro, tudo branquinho. Tá ficando lindo. Aí, de manhã, a Miriam tomou banho, gente. Eu vi que manchou, ó. Entendeu? Vi que manchou. Mas eu acho que vai ter que dar mais uma de mão. E a tinta é fosca. Depois que pintou, que eu vi que era fosca. Ah, mas o importante é que tá branco, gente. Eu adoro ambientes claros e brancos. Já deu pra perceber, né? Que eu amo. Aí, depois, o que eu vou pedir? Pro Mauro pintar as portas, ó. De branco. Vou deixar bem branquinho. Tudo branco, gente. Sem cor. Adoro. É isso, meus amores. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!